Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! No vídeo de hoje eu trouxe algumas perguntinhas de vocês, algumas dúvidas que vocês deixaram nos vídeos do YouTube e na comunidade também aqui do canal, sobre o Instituto Federal, obviamente. Então essa semana a gente dá uma pausa nos conteúdos, mas na semana que vem eu já começo a trazer de novo porque ainda faltam dois vídeos que são o de História e o de Geografia. Então só uma pausa aqui pra dar uma relaxada, responder umas dúvidas, bater um papo. E aí a gente volta com tudo nos conteúdos na semana que vem, tá bom? Então é isso, sem enrolação aqui nesse início de vídeo, vamos começar aqui com as perguntinhas. Mayrla B dos Santos perguntou, por onde eu posso começar a estudar pro IEF? Eu acho que o pontapé inicial pra você começar a estudar é você procurar os editais do seu campus. Como existem várias modalidades, né, não é só uma modalidade, vários campos que adotam conteúdos diferentes, na verdade os conteúdos são bem parecidos, mas disciplinas diferentes. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente procurar o edital da sua cidade pra você focar no que realmente interessa pra entrar no Instituto Federal, né, aí no seu campus. E uma outra coisa, gente, atendendo aos pedidos de vocês que geralmente estão desesperados aqui nos comentários, não sabem por onde começar, não sabem no que realmente focar, eu queria mostrar pra vocês, na verdade, essa apostilhinha aqui. Apostilhinha. Modo de dizer, viu, que ela é muito grossa, super completa. E pra quem me acompanha aqui já há um tempo no canal, sabe que no ano passado eu descobri uma pessoa, que é um professor, que é o professor Pablo, e ele tem um curso preparatório pro Instituto Federal. E o Pablo, com esse curso preparatório, ele tem um site, vou até deixar pra vocês aqui já na descrição. E aí esse ano eu descobri que ele tinha preparado, elaborado mesmo, uma apostila. E eu sempre falo pra vocês que é muito interessante a gente saber os conteúdos, mas também é muito bacana a gente se aprofundar naquilo e realmente colocar em prática. Então quando eu descobri a apostila, a primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu precisava mostrar pra vocês. Só que vocês sabem que eu só mostro as coisas, só indico as coisas quando eu realmente sei que são boas e que eu sei que realmente vai ajudar vocês. Então eu pedi uma apostila aqui pra casa. E não se assustem também, viu, porque essa apostila aqui vai ser muito bem usada depois desse vídeo. Minha cunhada também tá tentando o Instituto Federal, mas ela só faz a prova no caso no ano que vem, ela tá no oitavo ano ainda. Então essa apostilhinha aqui já tem uma pessoa marcadinha pra ela, mas eu queria mostrar pra vocês também. Essa apostila aqui, gente, é de autoria do Pablo, tá? Ela tem todos, todos, todos os conteúdos exigidos na prova do técnico integrado em português e em matemática. E como eu falei pra vocês, é uma apostila super, super, super completa. Tem muitos exercícios. E além de ter os exercícios, tem os gabaritos. Então isso é muito legal também pra vocês, pra vocês saberem o que é que vocês estão acertando, o que é que vocês estão errando. E mostrando aqui pra vocês mais aprofundado, a apostila custa R$79,90, que eu acho que dinheiro também, o valor é algo que importa muito pra gente. Só que tem frete grátis pra todo o Brasil, então vale muito a pena. E a apostila, como eu falei pra vocês, é de português e matemática, com todos os conteúdos que caem na prova do técnico integrado no Instituto Federal. E se vocês foliarem aí a apostila, vocês vão ver que tem mais de 1.400 exercícios, todos com gabarito e todos os conteúdos estão organizados também dentro da apostila. E é isso, gente. Pra quem tá aí desesperado, se sentindo deslocado, sem saber o que fazer, essa aqui é a solução pra vocês. Além dos meus vídeos, claro, lógico. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá bom? Pra vocês conferirem. E se o R$79,90 estiver dentro do orçamento de vocês, eu realmente indico que vocês comprem, porque vai ajudar demais. Não é um dinheiro que vocês vão gastar à toa, é um dinheiro bem gasto. E a minha visão aqui já da apostila, mesmo não sendo uma pessoa que tá estudando pra entrar, é que a apostila tá super bem organizada e isso é muito bom. Vocês sabem que eu amo organização, então acho que realmente vai ajudar demais vocês, tá bom? Continuando aqui nas perguntinhas, a Luana Oliveira perguntou Oi Gabi, você sabe me responder se podemos trocar de curso no IEF? O bom desse canal aqui é que eu trago as perguntas também que eu não sei responder, porque ela me perguntou se eu sei responder. Eu vou responder que eu não sei responder. Porque eu nunca vi, na verdade, ninguém trocando de curso lá dentro. Eu acho que não pode trocar. Eu acho que você precisa fazer uma nova prova e começar de novo no primeiro ano, tá bom? Eu sei que tem como você ser transferido de um estado pra outro, ou de um campus pra outro. E isso aí também vai depender do campus que você tá estudando, porque eu acho que você tem que fazer uma nova prova. Mas aí você continua de onde você tava. Por exemplo, tava no meio do primeiro ano, você continua ali, tá bom? A Kathleen Vitória perguntou Gabi, eu quero muito entrar no IEF o ano que vem, mas eu tenho que fazer a prova desse ano ou do ano que vem? Amo muito você, me sinto feliz assistindo os seus vídeos. Muito obrigada, que gracinha. Kathleen, na verdade, se a prova não atrasar, ela vai ocorrer nesse ano ainda. Então pra você entrar no próximo ano, você faz a prova agora no final do ano. Todo processo seletivo, por exemplo, se eu quiser entrar no Instituto Federal no primeiro ano, em 2022, né, no ano que vem, eu vou me inscrever agora, no final desse ano, porque aí eu faço a prova, sai o resultado tudo e eu faço a minha matrícula no ano que vem. Pode ser que essa prova atrase, pode ser que seja aplicada em janeiro ou em fevereiro, mas é esse próximo processo seletivo que você precisa se inscrever. A Eduarda Gomes falou Normalmente, quando começam as inscrições? Eu vou tentar entrar esse ano, no caso, fazer a prova pra estudar no próximo ano. Então, geralmente as inscrições abrem agora, nesse período de, acho que setembro, até o final do ano. Pode abrir em qualquer um desses meses, então é legal que vocês sempre fiquem acompanhando pra ver se realmente já abriu e pra vocês não perderem o prazo de inscrição. A Giane Charnisca perguntou Quantos cadernos você levava por dia pra estudar lá? Um beijo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu acho que o título é Material Escolar pro Instituto Federal, alguma coisa assim, que eu contei pra vocês que no meu primeiro ano eu levava muitos cadernos de 10, 12 matérias, eu acho que eu carregava uns 3 cadernos gigantescos dentro da mochila, ou deixava lá no armário, né, quando dava pra deixar, quando eu não tinha que levar pra casa fazer alguma tarefa. Isso foi o maior erro, assim, que eu tive quando eu comecei lá. Mas é porque eu não tinha, né, experiência, não tinha ninguém me explicando o que eu precisava fazer, o que eu ia realmente precisar de caderno. Então, depois disso, eu percebi que não é necessário esse tanto de caderno. Por mais que tenham muitas matérias, tem matérias que você não usa tanto caderno, não usa mais de uma matéria. Então, o que eu recomendo pra vocês é que vocês comecem com um ou dois cadernos, ou compre um caderno de 20 matérias, e uns dois caderninhos de uma matéria só, que aí você coloca matérias que você usa mais nesses caderninhos separados, nesses cadernos de uma matéria só. E aí você não fica carregando peso à toa. Eu acho que essa é a dica aí primordial pra vocês. A Ellen Júlia perguntou Como conciliar o IEF, saúde mental, amigos e família? Beijo. Um beijo, Ellen. E eu acho que é você pensar que você tem vários setorezinhos na sua vida, que o estudo é muito importante, sim, é muito importante, mas que isso não precisa tomar conta do seu ser. Eu sei que o Instituto Federal, ele te suga muito, ele te demanda muito tempo pra você se dedicar, mas não é impossível você continuar com uma vida social e ser uma pessoa normal, sabe? Então eu acho que você medir, uma coisa que eu sempre falo pra vocês é tente deixar tudo do Instituto Federal pronto lá no Instituto Federal. Utilize seu horário de intervalo, seu horário de almoço, uma aula vaga que o professor faltou, que sei lá, e tenta deixar tudo pronto, que aí quando você chegar em casa, você só tem aquilo, sabe? Você não precisa mais pensar no Instituto Federal, você se dedica a outras coisas. Tanto é possível que eu tinha um canal no YouTube, esse canal aqui já existia enquanto eu estava lá no Instituto Federal. Então, gente, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. O Vinícius Chimenez falou, explica como funcionam os alojamentos, por favor. Vinícius, eu não consigo te responder sobre isso porque o meu campus não tinha alojamento, não são todos os campos que tem, não são todos os campi que tem. Então, eu não vou poder sanar essa dúvida aí sua neste momento, tá bom? Perdão. E por fim, a Ellen Júlia perguntou de novo, quais eram seus métodos de estudo? Faço química no IFMGB Team. Não é fácil não, viu? Meu Deus. Então, o meu método de estudo, na verdade, era prestar bastante atenção nas aulas e copiar o conteúdo. Escrever no caderno é uma coisa que sempre me ajudou, me ajudou até na faculdade, agora há pouco tempo. Mas eu acho que cada pessoa tem uma facilidade em uma coisa, sabe? Diferente, em setores diferentes, em coisas diferentes. Eu acho que você tem que ir testando até você chegar numa coisa que você realmente acha que é produtivo, que é mais fácil pra você. Mas eu acho que prestar atenção na aula, copiar o conteúdo no caderno é algo que pode te ajudar. Não sei se você já tá fazendo isso, acredito que provavelmente que sim. Mas vai tentando outras coisas também, vai tentando fichas, são, né, você coloca o conteúdo mais compactozinho. Vai tentando vídeo-aula, vídeo-aula também me ajudou bastante, principalmente nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, vídeo-aula, que era uma coisa mais dinâmica pra mim, era como se eu estivesse dentro da sala de aula, então me ajudou muito. E vai tentando. Uma hora você vai chegar numa coisa. Eu também fiz química, então a gente tá aí no mesmo barquinho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma essas duvidazinhas aí. Pode deixar suas dúvidas aqui neste vídeo, que no próximo vídeo que eu fizer respondendo dúvidas sobre o Instituto Federal, vou pegar as perguntas desse vídeo aqui, tá bom? E como eu falei pra vocês, vou deixar o link da pochila aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês entrarem lá. Vou deixar também o site e o Instagram do Pablo, porque ele posta várias diquinhas lá no Instagram também. Então acompanhem ele lá nas redes sociais também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E ativa o sininho de notificações pra vocês receberem os vídeos sempre em primeira mão. Se você ainda não me acompanha no meu Instagram, vai lá me seguir. É Gabriela S. Gonçalves F. Eu espero vocês por lá. Eu posto minha rotina lá nos stories praticamente todos os dias. Então por lá a gente bate um papo melhor e fica mais próximo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!